O setor de serviços cresce 2,1% em junho na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado da pesquisa mensal de serviços do IBGE também registra crescimento em relação aos meses de maio e abril deste ano. Em junho, os setores de maior destaque foram serviços profissionais e transportes. No acumulado de 2015, a taxa atingiu 2,3% e em 12 meses 3,5%.